E quando fica pessoal aí que fica interessante, o que vai escolher? Quando fica pessoal aí que fica interessante, o que vai escolher? É! 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 Marroquei, ela falou de pessoal, só que eu sou profissional, me mando para o pessoal, eu acho que você é profissional também, você tá focado no dinheiro, tá louco? Você tá focado só em mil real? Eu vou deixar mil feridas diferentes no corpo! Como o bicho vai voltando, o que é isso? Sabe que eu brinco, meu querido E a ferida seu perigo é batalhar comigo Então pera, pedrinho Olha, você se esconde Hoje cê vai dormir, vai ter pesadelo O pior deles vai ser ouvindo o meu nome Eu sou dentro de quem? Que o falso rei do trepe Que fala que é bom, mas não verdade Não sabe agir como um moleque Vai se fuder, filha da puta Se evacuar e se acostuma É que me mata quando eu faço Toma aqui mais de mil e uma Vai se fuder, são mil horas pra você bombar Mil vídeos pra você encaixar Mil MCs pra você poder matar Eu tenho mil vontade para te falar Eu tenho mil rimas para recitar Eu tenho mil MCs pra matar Nessa missão eu juro que eu vou falar Mas não vai fazer porque é fraco Agora mano você não atura Eu já apanhei muito na vida Mas venci porque derrota não acostuma Que que é isso? Você não entende? Você é um cuzão Tudo bem tem mil MCs na minha frente Mas tem um cemitério com mais de mil caixão Eu realmente tenho um cemitério com mais de mil caixão Mas se você parar para pensar A derrota não acostuma E a vitória também não Porque você é otário Filho, por isso que Um bagulho agora mano eu vou falar Eu sei também a hora que o beat vai bozar Se você se acostuma com a vitória Você vai se acomodar Como que eu vou me acomodar Você não tá entendendo Mano você se ferrou Porque a vitória só me ajudou Foi minha derrota Que me ensinou Você não sabe filho Olha só mano você não entendeu Você sabia a hora que o beat volta Mas não o Lucasinho Por isso que você morreu Foi minha derrota que me ensinou Por isso que agora você não é roubado E realmente você perdeu sua derrota Você é um ótimo derrotado Ei Você não é derrota Filho, você é frustrado Mano Por isso que é um barba-orbo Acaba em mim E adivinha Lucasinho perdendo de novo Toma batalha, vamos Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem, 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 vem Faço meu respeito Familiar Tira o galo Para essa questão Para votar, demorou Por hora de quem terminou Barulho para cima de Pedrinho Barulho para cima de Lucasinho Pedrinho a zero Certo E tudo que vai Outra Para que eu vou Adige a pala Já se inscreve no canal Já deixa seu like Aí é salva Rapaziada Tic tac Guita aí firmão Tamo junto Misturado Na chamada Muitas pessoas Muitas pessoas Tic tac Já se inscreve aí Já se inscreve aí Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Geral Bota a mão pra cima Isso é NM Também temos uma escrava Vai morrer Vai morrer Vai matar Isso aqui é NM Também temos uma escrava Vai morrer Vai morrer Vai matar Ô ô ô ô ô ô Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima É isso que a gente faz com ladrão-safato! Viva de 3, 2, 1, REMA! Que que é isso na minha frente uma criança? Não sei, eu acho que agora você vai tomar porrada Tá rindo, apanhando, você é um masoquista Vou cortar sua linha que a gente faz com criança, me mata Toma aí, você não tá entendendo Eu acho que tá parado, você tá louco Você tá parado ou você tá atrasado? Vou trocar a sua fralda, você tá cagado todo Eu tô rindo desse mano, porque o que eu tenho é mano Isso é conteúdo, vai tomar no cu Criança rabugeta, cê não viu que é a criança que tá dominando tudo Só que você não entende na batida Eu acho que essa criança tá dominando o mundo Só não se esquece que é o vovô mano que te ensina Vovô mano que ensina sagaz Mas sabe que a pipa do vovô não sobe mais Criança rabugeta, cê não pode vinha Então eu quero ver você vir com a linha Ele é nova geração se fodeu Porque eu faço rap também sendo que é mais cinza grau de do que eu Cê não entende na batida Eu te ganho e depois ainda vou curtir a zilda Ah depois cê vai curtir a zilda Esqueça, eu sou a zilda no carnaval O bagunça na sua cabeça Por isso pode pá Se eu te ver ele tá lá pra me aturar Eu tô na batalha e isso não é um fato Você é um trilho mas por cima eu que passo carro Não tá entendendo? Eu faço brim Porque eu sei samba mas eu também sou MC Ah passa o carro nesse proceder Cuidado que meu brinquedo de fazer furo é igual do RD É se avisa, furar seu moletom não importa se tá de camisa Esse cara tá achando que é o mais avançado Tá de carro, não tá entendendo Você fala até besteira Vou fazer um seguinte ô criança Pega o seu papelão e volta a descer sua labira Tá gostando? Mano eu tô de carro Por isso você é grã E os caras que vieram pras zilda te mudou uma grã O que que você tá falando? Mano por isso é ibope Seja carro ou de moto, prestigio ou hip-hop Você veio de carro ou de busão, não sei no free Não interessa, você vai morrer aqui Você não tá entendendo crueldade Depois você aproveita e desça no trio da piedade Palma, rodada! Como é esse? Mano que eu estou fazendo pra me perguntar Demorou? Já se inscreve no canal, já deixa seu like Só me aplauda no tiktok, já se inscreve também Olha só, família! Quem terminou foi o Lucasinha à minha direita aqui ó Olhando aí pra cima Quem acha que deu o Lucasinha aí pra barulho? Diferentemente, quem acha que deu o Pedrinho faz barulho? Parou aí pro Pedrinho? Parou aí pro Lucasinha? Pedrinho na próxima fase, certo?